Prezados fratres, prezadas sorores, hoje é um dia auspicioso para nós, porque eu tenho uma notícia alviçareira para passar para os fratres e para sorores. Na verdade, nós estamos lançando a primeira etapa de um projeto que não tem, de certa forma, o seu fim, porque ele é permanentemente alimentado. Trata-se do nosso site da Memória Rosa Cruz. Esse site valoriza a questão da história e ele contém aspectos importantes da história da ordem na língua portuguesa. Ele destaca, através de uma memória visual, com fotos, inclusive depoimentos da Sra. Maria Moura, do fratres Charles Vega Parucer, grandes mestres e, naturalmente, dos próprios fratres sorores que têm as suas fotos arquivadas aqui no nosso dossiê geral, no nosso arquivo memorial da Grande Loja. Vocês sabem que a história tem um valor prático e um valor útil para as pessoas e para as sociedades de modo geral. conhecer a história na qualidade de um tecido, tal qual a antropologia, ela serve para que nós não repitamos os erros do passado, tanto no sentido social quanto mesmo no sentido individual. Quando eu digo individual é porque nós podemos olhar aqueles erros que foram cometidos nas grandes decisões dos próprios cismos que as várias sociedades tiveram e ela serve de referência para que evitemos esses erros. No nosso caso, a abordagem é um pouco mais, diria, leve. O objetivo é mostrar que nós estamos caminhando em língua portuguesa através de várias ações, de vários objetivos que têm sido contemplados. Então, eu, num primeiro momento, queria apresentar, considero mesmo como um presente para os fratres sorores, sobretudo aqueles que gostam de fazer uma revisão em tudo que nós, de certa forma, conseguimos desenvolver e consolidar a nossa ordem. E eu espero que vocês apreciem essas imagens, esses depoimentos, porque muitos de vocês vão, de certa forma, reviver a sua própria experiência em relação ao seu contato com a ordem e ao seu próprio desenvolvimento. Antes de encerrar, queria dizer que nós estamos abertos, que vocês podem enviar as suas fotos de convenções nacionais, de mesmo eventos, de visitas do Frater Charles, de visitas da Sra. Maria, para que eles sejam incorporados no projeto chamado Projeto Memória da GLP. Deixo o meu fraternal abraço e espero revê-los assim que possível. Paz profunda a todos.